Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Na década de 50, o Brasil conheceu José Arigó, um médium que foi intermediário de curas fantásticas e nós trouxemos para conversar conosco a respeito desse tema tão instigante a Leida Oliveira, que foi contemporânea do Zé Arigó, que trabalhou com ele. Então, Espiritismo BH está muito satisfeito de poder ter você aqui, Leida. Tudo bem? Tudo bem, Marcela. Tudo bem. Estou imensamente feliz de poder estar aqui falando sobre Arigó e agradeço por essa oportunidade. Leida, quem foi o José Arigó? José Arigó, o nome dele, José Arigó era o apelido dele. O nome dele era José Pedro de Freitas. Ele nasceu na cidade de Congonhas, no dia 21, no dia 18 de outubro de 1921. E ele, desde muito cedo, ele começou a ter as visões, né? Ele trabalhava com o pai na fazenda, o pai era um fazendeiro na cidade, e ele ajudava o pai na fazenda e ficava no pasto recolhendo os animais. Então, ele tinha as visões no pasto, via aquelas bolas de fogo, ele tinha muito medo, ele corria para casa. E ele chegava em casa, contava para os pais, mas ninguém acreditava nele. Quando era noite, ele via aquelas cenas no quarto dele, ele corria, ia para o quarto, para a cama dos pais, e ficava lá a noite inteira chorando. Tinha muito medo por isso. Ninguém dava crédito no que ele falava. E chegou várias vezes a tomar surras do pai, porque o pai dizia que ele estava mentindo, né? Então, durante o tempo que ele esteve na escola, ele só teve a oportunidade de fazer o curso primário, ele fazia previsões para os colegas de classe, né? Então, desde muito tempo, desde muito cedo, já começou a despontar a mediunidade dele. E ele tinha um temperamento, assim, muito... Uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, humilde e simples, né? É uma pessoa muito ingênua também. Ingênua e simplória, né? Porque é por isso que era o apelido dele, Zé Arigó. Arigó quer dizer caipira. E quando ele estava trabalhando na fazenda do pai, ele ia para o pai debulhar milho, e um dia ele encontrou um crucifixo nesse balaio com centenas de espigas de milho. E ele não encontrou o dono desse crucifixo, ele guardou-o consigo, e sem saber que mais tarde, com aquele crucifixo, ele iria iniciar um grande trabalho de cura. É lógico que a gente sabe que ele não precisaria desse crucifixo para fazer esse trabalho. Mas aquele era somente um amuleto, uma representação para ele. Pô, Leida, agora a curiosidade do internauta em saber qual a sua relação com o médium e desde quando você acompanhou a sua trajetória nas curas espirituais. Olha, bem na verdade, foi a minha vida inteira, porque Arigó era uma pessoa muito católica, de família extremamente católica, e meu pai já era espírita. Meu pai foi para Congonhas e ficaram amigos. E quando Arigó tinha aquelas visões, ele procurava meu pai, e meu pai que explicava para ele, falava que ele era um médium, e dava todas as explicações para ele sobre mediunidade. E ele ia para a minha casa quase todos os dias, e aí começaram a fazer reuniões com espíritos, inclusive materializados. Eu, com a minha irmã mais nova, a gente via aqueles espíritos lá em casa, mas a gente não sabia, não entendia o que era aquele fenômeno. Então, era muito... A gente achava estranho, mas não tinha entendimento do que era aquilo. E como é que é o nome do seu pai? Meu pai, o nome dele era José Nilo de Oliveira, que o ajudou desde o primeiro dia. Então, o Arigó começou a ter aquelas visões, aí ele se casou muito cedo, aquelas visões foram se acentuando, e ele tinha... No quarto dele à noite, ele ouvia aquelas vozes, assistia assim, passando na parede como se fosse filme, como se estivesse numa grande sala de cirurgia, com aqueles espíritos desencarnados. E ele morria de medo, e corria para a rua. Ele não queria voltar para casa, ele queria passar a noite na rua para não ter aquelas visões. E ele procurou um padre, para falar com o padre, que explicasse o que estava acontecendo com ele. Esse padre, então, resolveu marcar a consulta com o psiquiatra. O psiquiatra examinou o Arigó, e diante dos exames, o resultado foi que ele era perfeitamente saudável, tanto fisicamente como mentalmente. Então, diante desse resultado, o padre resolveu praticar o exorcismo, que é um ritual da igreja católica. E fez o exorcismo, e depois benzeou a casa de Arigó para afastar o demônio que ele acreditava estar lá. E, todo aquele tempo que eu era criança, que eu fui acompanhando aquilo, o Arigó ia para a minha casa, e a primeira cirurgia que eu presenciei, eu tinha por volta de seis a sete anos. Arigó tinha um vizinho nosso que tinha câncer de estômago, ele chamou o vizinho na minha casa, tinha um banco comprido na cozinha, ele deitou o homem na cozinha, tinha uma faca de pão sobre a mesa, uma faca de serra sobre a mesa, ele pegou essa faca, abriu a barriga do homem para tirar o câncer de estômago. Eu cheguei na cozinha e comecei a assistir aquilo. Aí minha mãe falou, não, você não pode ficar vendo essas coisas, você está muito pequena, a criança não pode ver isso. E mandou que eu saísse da cozinha. Aí o doutor Fritz falou, não, pode deixar a menina ficar, porque ela já foi preparada para isso. Só para explicar, o doutor Fritz é o Adolf Fritz, que era o espírito que estava manifestando pelo Arigó. Isso, isso. Então, aí eu continuei vendo a cirurgia, né? Ficou, havia a cirurgia, então eu acompanhei desde muito cedo, né? E meu pai, ele ficava o dia todo na casa do Arigó, porque ele era aposentado na época, porque ele teve um problema de pulmão, ele foi tuberculoso. E logo no início, o Arigó curou o meu pai de tuberculose. E ele começou, ele ficava o dia todo ajudando o Arigó. E não tinha tempo de ir na minha casa para almoçar, né? Para fazer as refeições. E então eu ia todos os dias na casa do Arigó levar comida para o meu pai. E eu chegava lá na casa do Arigó e eu queria ficar ajudando, né? Porque eu ficava empolgada, deslumbrada com aquele trabalho, né? Então eu ficava querendo ajudar. E o Dr. Fritz virou para mim e falou assim, você não pode continuar, não pode ajudar agora, você está muito nova. O dia que você fizer 10 anos de idade, eu deixo você começar. Então ele pegou, no dia que eu fiz 10 anos de idade, eu fui até a casa dele e falei, e aí, agora eu posso começar? Aí ele me deu uma sacola de cartas que recebia centenas de cartas, né? Vindas do mundo inteiro. E eu comecei por aquelas cartas. Eu fazia uma relação com os nomes, com as idades. Depois que terminava o atendimento, fazia a relação. Ia lendo para o Dr. Fritz, ele ia fazendo as receitas. E depois essas receitas eram enviadas pelo correio, que já vinham com os envelopes selados para a resposta, né? Então eu comecei assim. E passou um tempo, eu já fui diretamente para o centro. Então lá, aí já no centro, eu ajudava. Depois, mais tarde, ele fundou o Centro Espírita Jesus Nazareno. Então eu passei a trabalhar diretamente no centro. E aí tinha várias atividades. Eu fazia, eu ajudava, porque todas as pessoas que foram lá faziam registro nos livros. Tinha uns cadernos bem grossos. E registrava o nome com o endereço de todas as pessoas. Então eu ajudava nessa parte. Eu ajudava na organização da fila. Depois, mais tarde, eu ajudei na datilografia as receitas, porque a letra dele era completamente legível. Então eu fazia essa parte. Bem, Leida, apesar de que você já iniciou na sua explicação a resposta à pergunta que eu vou lhe fazer, eu vou fazê-la do mesmo jeito. Quando e como iniciar os fenômenos mediúnicos com o médium? Ele começou a fazer algumas curas pela cidade, né? E com aquele crucifixo, que ele achou lá no Paiol, ele começou a curar as pessoas. Ele chegava diante dos doentes, pegava o crucifixo e fazia oração. Um dia foi um paralítico na casa dele, e comportando duas muletas, Arigol fez a oração com o crucifixo e o paralítico saiu andando. Então os boatos começaram a surgir na cidade, várias pessoas foram procurá-lo. Mas a primeira cirurgia de doutor Fritz manifestada no Arigol foi a seguinte. Por volta de 1950, estava em campanha para eleições presidenciais, e o senador Lúcio Bittencourt, que era candidato a senador, ele era senador e ia se candidatar novamente. E o Arigol era presidente do Sindicato de Mineração, em Congonhas. Então ele convidou o Arigol a que fosse para a reunião em Belo Horizonte, e foram alguns membros do sindicato junto. Chegaram lá, fizeram a reunião, Arigol, junto com os outros companheiros, foram para uma churrascaria, foram jantar, na churrascaria camponesa. Terminado o jantar, eles foram dormir no hotel aqui em Belo Horizonte, hotel financiar. E ficaram todos no mesmo andar. Quando foi de madrugada, o Arigol já estava dormindo, fazia tempo, ele acordou com fortes batidas na porta do seu apartamento. Era o senador que dizia para ele que ele o havia operado. E o Arigol não entendeu nada. Ele falou assim, mas como eu operar? Eu estava dormindo, eu não fiz nada. Não, você operou meu pulmão essa noite. E o Arigol falou, não, você não deve estar bem da cabeça, né? Ou tomou uísque demais, exagerou na dose de uísque. Então, aí, ele, para provar ao Arigol que ele tinha sido operado, ele levou o Arigol até o quarto dele, mostrou o corte nas costas, o pijama cortado também no mesmo local, com manchas de sangue. Então, o senador resolveu ir imediatamente para o Rio de Janeiro, porque ele tinha um câncer de pulmão. E, para a maior rapidez dos exames, ele solicitou ao médico e disse que ele não estava bem e que fizesse logo esses exames. Então, foi feito isso. O médico fez os exames e constatou que o tumor não existia mais e que tinha sido retirado por uma técnica não conhecida no Brasil. Ele, não satisfeito, ele foi para os Estados Unidos e os médicos lá confirmaram que aquele tumor, que era inoperável, já não existia mais. Então, assim, esta foi a primeira cirurgia do Arigol. Agora, a cirurgia que mais chamou a atenção da população foi a seguinte. Tinha uma senhora lá em Congonhas que estava, que ela tinha um tumor cancerígeno no útero, né? E ela estava já nos seus momentos finais. O padre já tinha ido até a casa dela para ministrar a extrema unção, né? Que é um ritual da igreja católica. E ela estava deitada no quarto, as velas estavam acesas, a casa cheia de parentes esperando o momento final dela. Era jovem ou era idosa? Era uma senhora mais idosa. Então, o Arigol resolveu ir visitar essa senhora. Ele chegou lá na casa dela e ele começou a orar junto com as pessoas, né? Com os parentes da Morimbunda. E, de repente, ele começou a orar. Ele sentiu aquela força estranha que ele já conhecia, né? Então, ele foi até a cozinha, pegou um facão que estava em cima da pia, voltou no quarto, levantou o lençol que estava cobrindo a mulher, introduziu na sua vagina aquela faca, fez uma abertura bem grande, introduziu a sua mão naquela abertura e, com um movimento de torção, ele arrancou do útero dela um tumor do tamanho de uma laranja. Os parentes ficaram apavorados. Uns saíram correndo, né? Outros foram chamar um médico e o médico chegou lá e disse que ela estava bem, ela não sentia nenhuma dor, não teve hemorragia, estava muito bem e o médico disse que aquela era a história mais estranha que tinha acontecido na carreira dele. E, tempos depois, o médico soube que a mulher estava totalmente curada. Então, esta notícia desta cura, dessa senhora, repercutiu por toda a cidade e por toda a redondeza. Então, as pessoas começaram a fazer filas na porta da casa de Erigó. Aí começaram a procurar. Começaram a procurar. E fazer aquelas filas, né? E suplicando que ele as curasse. Ao mesmo tempo, os padres imploravam que ele não cedesse aquelas súplicas, né? Mas não adiantou, havia algo maior, né? E ele abriu as portas da sua casa e deixou todo aquele povo entrar. Agora, uma coisa interessante também é que no começo da sua mediunidade tinha um processo de cura que ele fazia que o Herculano Pires, o professor Herculano Pires, ele foi curado por esse processo. E ele denominou essa cirurgia de cirurgia simpatética. Era o seguinte, o Erigó botava uma folha de jornal no chão e era um fenômeno de transporte, né? Era transportado do corpo do doente àquele material infectado, né? Para o corpo do Erigó. E ele soltava pela boca postas de carne apodrecida, puro, sangue, ele expelia aquilo, né? E os médicos, alguns médicos pegaram aquele material, recolheram aquele material para o exame e ficaram impressionados, porque o Erigó era uma pessoa saudável. E do seu organismo era expelido aqueles resíduos infectados. Ou seja, então, só para explicar com mais detalhe, o espírito retirava o material infectado do corpo do doente, transportava para o corpo do Erigó e o Erigó vomitava aquilo, expelia aquilo pela boca. No jornal. Pela boca, era assim que era feito. E depois, tinha um outro processo de cura também que era muito interessante, que emocionava muitas pessoas. era cura feita pelo algodão. O doutor Fritz, atuando pelo Erigó, atuando através do Erigó, ele pegava, abria as caixas de algodão, dava para as pessoas desfiar o algodão e para ver que não tinha focatrua, enganação. Sempre o trabalho dele foi feito de mangas e camisa, para mostrar que não tinha enganação. Então, as pessoas desfiavam aquele algodão, o doutor Fritz pegava uma mecha daquele algodão, levantava aquele algodão e falavam as frases alemão. aí, de repente, começava a escorrer água daquele algodão, na presença de todo mundo. E quando aquele líquido que vinha do espaço caía sobre os doentes, eles eram curados imediatamente, principalmente os cegos. Os cegos saíam enxergando na hora. E aquelas curas, comoviam as pessoas, era um momento especial de muita comoção. Leida, é conhecido o motivo da ligação do espírito Adolf Fritz com o José Arigó? É, o que a gente sabe é que eles tinham ligações de vidas passadas. Não só o Arigó com o doutor Fritz, mas todo aquele grupo que veio para esse trabalho. O doutor Fritz nos disse que nós tivemos várias vidas juntos e que, nesta encarnação, este grupo veio para as lutas do espiritismo. Então, havia realmente essa ligação de vidas passadas. Inclusive, o Aleijadinho também estava junto, porque ele fazia parte... O espírito, né? O espírito do Aleijadinho, que fazia parte da equipe do doutor Fritz. O doutor Fritz nos disse que teve um trabalho muito grande com o Arigó antes dele começar o trabalho de cura. Teve um tempo, mais ou menos, de 15 anos de preparação. E o doutor Fritz nos disse que havia somente dois médios no planeta que seriam capazes de fazer esse trabalho. foi a Arigó em Congonhas e um outro médio na Inglaterra, que não nos disse o nome, né? Mas a ligação do doutor Fritz com o Arigó era constante, né? Depois que ele começou a atuar através do Arigó, ele falava o tempo inteiro no ouvido do Arigó, né? Porque, às vezes, o Arigó fazia as consultas e, dependendo da necessidade, o doutor Fritz falava no seu ouvido. Mas, a maioria das vezes, ele ficava atuado, né? Pelo espírito, né? Ô, Leide, quais os principais impactos que as curas do espírito Fritz, realizadas por intermédio de Arigó, causaram para a cidade de Congonhas? Bem, causou um impacto enorme, né? Porque a cidade era uma cidade extremamente católica, uma cidade pequena, né? E as pessoas não tinham conhecimento de nada daquilo. De repente, começou aquele movimento todo na cidade, né? Dezenas de ônibus vindo de todas as partes, aquela quantidade de carros, né? A cidade ia se enchendo. Os hotéis, pensões lotados. Aquele público enorme que ficava pelas ruas, né? Então, as pessoas não estavam preparadas para aquilo. E elas não tinham entendimento. Eles não iam no centro, mas não sabiam o que estava acontecendo lá. Isso causou um impacto muito grande, e aquilo foi aumentando cada vez mais a partir do momento que a fama dele atravessou as divisas de Minas Gerais, atravessou as fronteiras. Isso aí causou um movimento muito grande para a cidade e a cidade não estava nem preparada, né? Materialmente, para atender toda aquela gente. Havia algum caso que as pessoas atendidas não poderiam ser curadas? É, houveram vários casos, né? Porque nós sabemos que nem todas as pessoas podem receber a cura, né? Até porque nós sabemos dos compromissos de vidas passadas, né? De doenças carmáticas, né? E tinham as pessoas que iam lá e já não tinha mais gente, já não tinha mais o que fazer. Porque a grande maioria das pessoas que foram procurar igual, 90% eram pessoas praticamente desenganadas. Mas muitas foram curadas. Houveram aquelas que não receberam a cura. E Dr. Fritz sabia quando essas pessoas iam desencarnar. Ele nos dizia que quando as pessoas chegavam na frente da sua mesa, o próprio guia espiritual da pessoa o avisava que o tempo daquela pessoa estava terminando. Quer dizer, se ele desse a receita, com certeza todos iriam dizer que os remédios as haviam matado, né? E principalmente os opositores, né? Porque ele já era tão perseguido quando curava. Imagina se tivesse alguma prova que ele tivesse matado alguém. Então, eu datilografava as receitas junto com o Otomiro, que tinha o apelido de preto. Quando essa pessoa chegava na frente do Dr. Fritz, ele punha um código no papel do lado direito e ele me chamava. Leida, ele dava o papel na minha mão. Ou se não, preto, entregava o papel. E a gente sabia, quando viu o código, que aquela pessoa ia desencarnar. Então, o que a gente fazia? Então, a gente telografava alguma mensagem, algumas doses do evangelho e dava para a pessoa. Ninguém nunca ficou sabendo disso. Agora que eu estou revelando isso. Teve uma vez que o Arigó atendia até mais ou menos meio-dia. Ele começava às seis horas da manhã e até meio-dia aí ele parava para o almoço. E as pessoas, depois que ele ia sair, começavam de novo a entrar no salão do centro para a turma que ele atendia à tarde, depois do almoço. Então, eu estava lá no centro junto com meu pai, fazendo aquela fila, organizando a fila, e todos lá sentados, tranquilos, silenciosos, esperando a volta de Arigó. de repente, caiu um senhor lá no chão, um ancião, caiu no chão. Eu e meu pai, que é o Zenilo, corremos para prestar socorro àquele senhor e ele não voltava. Tentamos tudo, fizemos massagem no seu coração, tentamos tudo e não voltava. Aí eu saí correndo e pedi que alguém fosse chamar o Arigó para socorrer o homem, aí não encontraram o Arigó. E aí eu tive que correr e falei, não tinha outra saída, eu fui procurar um médico, para vir atender o homem. Tinha um médico que morava próximo ao centro, eu corri até a casa dele, ele veio comigo, fez o exame no senhor que estava no chão e ele nos disse que ele não tinha mais pulso que já havia morrido. Aí você imagina o aperto que nós passamos, imagina se aquele homem sai morto de dentro do centro. Mas mal o médico acabara de sair, o Arigó chegou correndo, mas ele chegou correndo, e o doutor Fritz imediatamente surgiu pela mediunidade dele e ele sentou o homem no banco, ele era forte, ele sentou o homem no banco e falou assim para ele, quero que você vá morrer na sua casa, não aqui dentro do centro. E ele saiu andando, falando um idioma que eu não sei qual, e aí ele foi morrer lá fora. E você vê a proteção que tinha o trabalho do Arigó, que deixava... Providencial. Era providencial. E nós sabemos que a proteção do trabalho dele era tão grande que a espiritualidade não permitiu que fosse feito o rompimento do cordão prateado, que é o cordão que liga o corpo e o espírito. Não permitiu que esse rompimento fosse feito lá dentro do centro. E é verdade que nem sempre o Arigó se lembrava das curas que aconteciam por seu intermédio? Não. Ele não... Aliás, eu não lembrava de nenhuma, nem sempre não, de nenhuma, porque ele era um médium ostensivo em alto grau e era totalmente inconsciente. Ele teve um dia... Ele sabia das curas que ele fazia das cirurgias pelo que as pessoas lhe contavam, mas ele não tinha consciência de nada. Um dia foram passar para ele o filme da cirurgia, ele desmaiou. Ele desmaiou, porque ele não acreditava que era ele que tinha feito aquilo. Então, ele não tinha noção. Ele não tinha noção daquele trabalho. Você vê que ele era tão ingênuo, tão simplório, que um dia, numa entrevista da revista Manchete, com o repórter da revista Manchete, o repórter fez várias perguntas, ele foi respondendo todas, e depois, uma certa questão lá, ele falou para o repórter, pois é, eu acho que as autoridades estão certas, não pode mesmo deixar uma pessoa que não tenha feito medicina, clinicar, as leis estão certas, tem que ser cumpridas. Aí o repórter falou para ele, mas e daí você? Aí ele falou assim, mas eu não faço nada, eu nunca fiz nada, eu nunca operei ninguém, quem faz é o Dr. Fritz, ele que opera, mas ele é médico, ele pode fazer. Agora você vê a ingenuidade dele, né? fugia a compreensão do próprio médium, né? Fugia a compreensão dele. Essas possibilidades. Vamos falar então um pouco agora, Leida, sobre a questão da intolerância com essas práticas do Arigó. Você mencionou alguns casos envolvendo a igreja, e o que aconteceu? Você pode nos relatar? Olha, o Arigó sofreu uma grande perseguição religiosa, porque os padres não aceitavam aquele trabalho do Arigó. Como eu já disse antes, era uma cidade extremamente católica, tinha muitos padres, devido à existência de dois seminários na cidade, né? E na proclamação da República, em 1890, foi feita uma nova Constituição brasileira, e um dos artigos dessa Constituição é que todo brasileiro tem direito à liberdade de crédito, né? E, coerentemente, foi instituído em 1891 o Código Penal Brasileiro, porque antes era o Código Criminal do Império. E, nesse Código Penal Brasileiro, tem um artigo 284, que é curandeirismo é crime, né? Então, os padres não aceitavam o Arigó, baseado nesse entendimento, que o Arigó era um feiticeiro, era um curandeiro. Então, baseado nisso, os padres fizeram a maior perseguição com o Arigó e ele foi, teve muitas passagens, né? Porque não dá para fazer relato de todas as passagens e Arigó, humildemente, ele aceitava todas aquelas provocações, né? Ele tinha muitas provocações do povo da cidade, o padre ia para a igreja, fazia os sermões, né? E pedia para o povo que não entrasse no centro de Arigó. Então, teve muitas histórias, assim, falando sobre a perseguição religiosa. E quanto a aceitação dos fenômenos pelos médicos? Bem, os médicos, muitos médicos não aceitavam, né? Até porque, a gente tem que entender, porque eles corriam, eles corriam o risco de botar a credibilidade deles, né? E ele, além do que, o profissionalismo deles também estava em jogo, né? Porque, imagina um médico acreditar naquelas coisas, naquelas curas do Arigó. Então, eles não aceitavam. Mas, uma grande parte dos médicos foi até o Arigó e puderam testemunhar tudo aquilo que eles assistiram. A gente tem, o professor Herculano Pires tem um livro que ele tem vários depoimentos de médicos que ele conheceu, né? Com nomes e endereços. E esses médicos testemunharam e deixaram registrado para o futuro as curas de Arigó. É verdade que Arigó esteve preso algumas vezes? Foi sim, ele foi preso duas vezes. Mas, em 1956, ele foi processado, né? Por curandeirismo, por exercício ilegal da medicina. meu pai, José Nilo, foi processado junto por coautoria. E foram condenados, né? Foram condenados a um ano e pouco de prisão. E Juscelino Kubitschek era o presidente da república. Juscelino Kubitschek teve a sua filha, Márcia, curada por leucemia através de Arigó. Juscelino Kubitschek, então, redigiu o pedido de soltura e deu indulto para Zé Nilo e para Zé Rigó. E eles foram liberados da pena, né? Então, os padres ficaram muito bravos, né? Eles não aceitaram aquele perdão oficial e começaram a fazer novas perseguições e começaram a surgir novas provas, novas testemunhas, né? Que o Arigó estava continuando com aquele trabalho. O Arigó até pensou em parar, né? Ele pensou em parar porque a família pedia que ele parasse com aquilo, né? E teve um dia que ele negou o atendimento a uma senhora, né? Idosa que estava com tuberculose e a mulher ainda deu uma surra nele com a sombrinha, né? E aí não teve como ele parar porque o número de doentes foi aumentando assustadoramente. Ele continuou fazendo as curas. E aí o outro padre que foi para Congonhas junto com a Associação Médica abriu um segundo processo criminal contra o Arigó. Isso aí foi em 1963. O Arigó foi condenado novamente, né? E o interessante que as testemunhas de defesa de o Arigó foram as pessoas que prejudicaram o Arigó porque elas iam diante do juiz e testemunhavam que tinham sido curadas. Pessoas desenganadas que tinham sido curadas. Então, elas, com isso, apresentavam provas que o Arigó havia feito as cirurgias e era o crime que ele estava sendo curado, acusado que era curar. Elas iam tentar defender e arregimentavam provas no sentido contrário. E acabavam prejudicando o Arigó, né? Então, o Arigó foi condenado novamente e Congonhas não tinha cadeia. Ele foi preso na cidade de Conselheiro Lafayette. E no dia da que ele foi condenado, o juiz liberou que ele fosse para sua casa. Aí a casa dele se encheu de pessoas na frente da casa e nenhum policial queria prender o Arigó. Nenhum policial. O delegado não queria buscar o Arigó e ele ficou lá até a noite esperando. Como o delegado não apareceu para ir prendê-lo, ele pegou o jipe dele e foi para Lafayette. Ele foi para Lafayette dirigindo o seu jipe. Foi se entregar. É. Aí foi aquela reata de carro atrás dele e o último carro era da polícia. O carro, a polícia ficou de longe, lá atrás, atrás do Arigó. Ele chegou em Lafayette, os policiais ainda esqueceram em Congonhas os documentos para entregar para o delegado. Então, ele ficou preso na cadeia de conselheiro Lafayette e as pessoas começaram a ir para Lafayette. Começou aquela romaria em Lafayette. Em vez de ir para Congonhas ia para Lafayette e fazia aquela fila todos os dias. Logo cedo já tinha aquela fila no passeio, esperando o Arigó acordar para entrar na cadeia e falar com ele. Teve um dia que o movimento foi tão grande, teve uma pressão tão grande que eles quiseram retirar o Arigó à força da cadeia. Aí o Arigó veio, saiu lá na porta, dispersou a todos calmamente e só que aí não teve outra saída. Ele mandou buscar uma máquina de datilografia e ele mesmo datilografava as receitas e ele começou a dar receita dentro da cadeia. Tomou sua função. É, ele mesmo fazia. E aí um dia foi um repórter da Manchete, o finlandês Erko Musco e ele foi fazer uma reportagem com o Arigó achando que ia encontrá-lo definhando na cadeia e para surpresa dele ele chegou lá e ele estava fazendo cirurgia no aviso de um cego dentro da cadeia. Então, ele ficou preso. Depois, o cientista americano que foi em Congonha, que foi uma equipe de cientistas americanos, esse chefe da equipe queria fazer um trabalho de pesquisa, escreveu uma carta para o ministro da Justiça e depois escreveu uma carta para o juiz, do caso do Arigó. O juiz tinha chegado há pouco tempo na cidade e ele não conhecia o caso do Arigó. Ele sabia o que ele lia nas revistas, nos jornais. Então, ele resolveu, junto com o corpo de cinco juízes, ele resolveu soltar o Arigó para ele estudar aquele caso, porque era um caso muito complexo e a vida do Arigó dependia dele. Então, ele começou a estudar, ele usou de todos os recursos que ele podia, ele consultou jurisprudências, leis, compêndios, e ele procurou todos os recursos para ver se encontrava alguma coisa que ele pudesse usar a favor do Arigó. Mas a lei era clara, a lei era clara, porque quem não é médico não pode exercer medicina. Então, esse juiz começou a ir para Congonhas para ver como era o trabalho do Arigó. Então, ele foi pessoalmente várias vezes no centro e ele assistia a cirurgias, inclusive até segurava a cabeça das pessoas, o Arigó fazia cirurgia, depois o Arigó falava para ele, está vendo, doutor, você está pensando, você acha que fui eu que fiz isso, que fui eu quem fiz isso, né? Então, o juiz viu que não era casa de polícia, que não era casa de jurisprudência, era um caso que deveria ser levado para a universidade para estudo. E ele havia feito um juramento de proteger a lei e a lei era clara, né? Ele não poderia exercer a medicina porque ele não era médico. Então, o juiz não teve uma alternativa, ele mandou de novo Arigó para a cadeia, mas pedindo, sempre pedindo ao tribunal que revise o caso, né? E aí, o advogado do Arigó de defesa, o professor Jair Leonardo Lopes, que era um professor de criminal aqui da PUC, Faculdade de Direito aqui de Belo Horizonte, ele fez a defesa de Arigó, ele conseguiu por unanimidade e Arigó foi preso, aliás, desculpa, Arigó foi libertado no dia 8 de dezembro de 65. E qual foi a repercussão do trabalho do médium na imprensa da época? A imprensa brasileira e a imprensa internacional? Bem, na imprensa eram... Todos os dias saiam notícias de Arigó, rádio, televisão, jornais, as revistas da época, Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos, edição extra, aliás, todas as revistas, né? Todos os dias saiam notícias da Arigó. E aí, também, em todos os jornais, todos os jornais de vários países, né? A Arigó, o caso da Arigó teve uma repercussão mundial, né? Nos Estados Unidos saiu muita reportagem da Arigó. Na Argentina, que é um país próximo aqui a nós, muitos argentinos foram a Arigó. E para você ter ideia, o presidente da Argentina ele colocou à disposição do povo da Argentina, o povo que era pobre, que não tinha condição financeira para ir a Congonhas, ele colocou à disposição um avião do exército do argentino para transportar essas pessoas, né? No Chile, também, o jornalista Patrício Varela, que era um radialista também, todos os dias ele fazia, ele relatava as curas de Arigó e dava todo o boletim das pessoas, né? E aqui no Brasil também, o John Fuller, que foi um americano que escreveu um livro sobre Arigó, o livro, eu não sei falar inglês, então vou falar o nome em português, Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Esse livro foi best-seller dos Estados Unidos em toda a Europa. Tem toda a narração do trabalho científico que os cientistas da NASA fizeram sobre Arigó. E esse John Fuller relata nesse livro que naquela época, se tivesse colocado em votação as pessoas mais conhecidas do Brasil, seriam eleitos Pelé, que é um jogador de futebol, JK, nosso ex-presidente do Brasil, Roberto Carlos, que é tão famoso, e em quarto lugar seria Arigó, de tão famoso que ele era. Todo mundo sabia quem era Arigó. Leida, e a repercussão no exterior, no meio científico sobre as ações de José Arigó? Bem, as ações do Arigó tiveram uma repercussão enorme, né? Porque Arigó tinha uma mediunidade fantástica, né? O professor Herculano Pires considerou a sua mediunidade como a bomba de 10 mil megatons, né? Ele tinha uma mediunidade tão forte, tão intensa, que as pessoas chegavam perto dele e ficavam curadas, só com o toque das pessoas. No Arigó, essas pessoas ficavam curadas. Ele, às vezes, na rua, ele fazia as curas na rua, as pessoas estavam na cadeira de roda, ele mandava as pessoas levantadas da cadeira, as pessoas saíam andando, né? A gente via sair das mãos dele gotas de energia, mas não eram gotas líquidas, eram gotas assim, fluídicas. O próprio doutor Valdo Vieira, que foi coautor de alguns livros junto com Chico Xavier, ele narra isso, ele fala isso, porque ele também presenciou. Era impressionante, saía gotas de energia da mão do Arigó, né? Uma vez também, na cadeia de Lafayette, quando ele estava preso, eu ia lá todas as manhãs para levar o café para ele e trocar, ele arrumava a cama dele e o lençol dele, eu colocava o lençol branquinho, no outro dia o lençol estava azulado. Aí, um dia que o Chico estava lá na cadeia fazendo visita para ele, eu perguntei para o Chico, mas Chico, mãe, por que isso? Por que o lençol dele fica azul? O Chico falou para mim, minha filha, a mediunidade dele é fantástica, ele é um poço de energia, ele é uma fornalha de energia, é por isso que ele tem esse trabalho. Leida, como e quando sucedeu, então, o desencarne do médium e que repercussão ocasionou isso? É, o desencarne deles ocorreu no dia 11 de janeiro de 1971. Ele igual tinha ido para o centro fazer o seu atendimento normal pela manhã, por volta de meio-dia, ele parou o atendimento, foi para a casa almoçar e ele foi, ele tinha que ir para a Lafayette fazer o revisamento do seu carro, preparar o documento do carro e ele saiu para a Lafayette, estava chovendo muito e quando foi por volta de meio-dia e meio, mais ou menos, veio a notícia do acidente na BR-3, antiga BR-3. E ele morreu na hora, foi um impacto, e a cidade teve o maior impacto na cidade porque a turma, nossa, todo mundo chorava, ninguém queria acreditar naquilo que estava acontecendo e a cidade parou e emudeceu. Pessoas vinham de todos os locais, as estradas ficaram congestionadas, o trânsito parou, a polícia teve que fazer a organização do velório, faziam filas enormes, o dia inteiro, a noite inteira, então, foi um impacto muito grande, as pessoas choravam muito, muito tristes, não queria aceitar a morte dele, porque realmente ele era uma pessoa muito nova. E deve ter havido também, desculpa, interromper, uma grande decepção daqueles que estavam esperando ele voltar da viagem para ser curados. Isso, isso. Então, ele só tinha 49 anos e as pessoas não queriam aceitar. Só que, o Arigó já tinha dado o seu recado, nós sabemos que aquele trabalho, aquele fenômeno foi para chamar atenção e a mudança já estava começando. Até a associação médica já queria fazer pesquisa sobre o Arigó, no seminário da cidade já estavam pesquisando curas espirituais, o presidente, na época, que era o Arthur da Costa e Silva, deu autorização para o Arigó fazer as curas. então, já estava tendo uma nova mentalidade. Aquele fenômeno, há 60 anos atrás, onde, quando ninguém sabia o que era espiritismo, foi a maneira que a espiritualidade encontrou para chamar atenção. Porque, quando a dor bate na nossa porta, a gente usa de todos os recursos para se ver livre dela. Era uma forma de chamar atenção. Hoje, sabemos que não precisa mais desse fenômeno, que as curas se processam de várias outras maneiras, de meios que nós nem conhecemos às vezes. E, Arigó, já tinha dado o recado, já tinha lançado as sementes e elas já começavam a germinar para a doutrina espírita. Para você ter ideia, ele atendeu por volta de 12 milhões de pessoas. E, com esse número, nós podemos concluir os frutos gerados para a doutrina espírita. Muito bem, Leida. Então, para a gente encerrar, nós gostaríamos que você desse aos espectadores do Espiritismo BH. A sua impressão, o seu testemunho dessa vivência, o que você gostaria de dizer a respeito dessa experiência que você teve na sua vida? Para mim, foi uma experiência maravilhosa, que, com certeza, estará gravada em mim para sempre. Vai estar gravada no meu espírito. E eu tive um aprendizado muito grande com Arigó e com todo aquele povo, porque era um povo que tinha tanto afeto, tinha tanta esperança. Foi um aprendizado enorme e a gente via todo aquele sofrimento e vendo todo aquele trabalho do Arigó, a gente não sabia que era... E, naquele tempo, eu não tinha nem entendimento do que representou aquele trabalho. Eu não tinha nem entendimento disso. Eu não sabia. Eu participava daquele trabalho, mas eu não tinha entendimento do que representava aquele trabalho. Aliás, nem o Arigó sabe disso, sabia disso. E hoje eu vejo, porque agora que eu resolvi fazer, eu tenho falado em alguns lugares sobre o Arigó, tenho feito algumas palestras falando alguma coisa sobre ele, e eu estou vendo a repercussão que o caso do Arigó foi na época e até hoje ele é lembrado pelas pessoas. Então, em alguns locais que eu tenho ido, as pessoas perguntam dele, dão testemunho que foram curadas por ele. Eu acabei de chegar agora de Singapur, onde eu fui falar do Arigó, porque você, não sei se você sabe, Singapura, o espiritismo está começando agora. Só tem dois anos que começou o espiritismo em Singapura, foi aberto um centro lá, o Divaldo Franco foi lá, foi a pedido de Joana de Ângeles, e o Divaldo Franco fez uma palestra sobre mediunidade lá em Singapura e no final da palestra dele ele passou um filme com a cirurgia do Arigó para mostrar como foi o início do espiritismo aqui no Brasil. Então, me convidaram que eu fosse lá falar do Arigó. E então, naquela época eu não tinha entendimento, não tinha noção que isso ia chegar até esse ponto que está hoje, como recurtiu aquele trabalho, repercutiu aquele trabalho do Arigó. Para você ter ideia, no dia que eu estava viajando para Singapura, o avião que eu estava viajando fez uma escala em Barcelona, chegando lá tinha um avião enorme, muita gente, e eu só encontrei uma pessoa falando português, que era de São Paulo. E fomos conversando, ela contou a história dela, perguntou para mim o que eu estava indo fazer em Singapura, eu disse para ela que eu ia para lá fazer uma palestra e ela perguntou sobre o quê. Aí eu disse para ela assim, você já ouviu falar do médium Zé Arigó? Quando eu falei para ela que eu ia fazer a palestra, ela falou assim, eu não acredito, ela me abraçou e chorava tanto, eu não estava entendendo nada, ela me abraçando e falando para mim, eu não acredito, eu devo a minha vida a esse homem. Quando eu tinha 16 anos, ele operou o meu coração e os médicos falaram para a minha mãe que eu não passaria dos 20 anos, hoje eu tenho 60 anos de idade, eu devo a minha vida a Arigó. Então, aí ela ficou muito emocionada e ela pegou o meu contato, tudo, a gente está sempre conversando. Aí eu fui para Singapura, fiz a palestra e o interessante é que eu recebi instruções deles, lá do plano espiritual, para nessas palestras incutir o Evangelho do Cristo. Então, você vê, agora é dia 11 de janeiro, fez 41 anos que Arigó desencarnou. E a história dele está novamente fazendo a divulgação da doutrina espírita. Ele, muitos ovos que têm assistido as minhas palestras estão pedindo para indicar obras espíritas, já fui convidado para escolas estaduais em Campinas, então, novamente, está fazendo a divulgação do trabalho dele. Então, isso é muito interessante. Agora, eu só queria dizer mais uma coisa, uma vez eu perguntei para o doutor Frites, qual era o sentido que mais provocava a doença naquelas pessoas? Ele me respondeu, minha filha, o que mais provoca a doença nas pessoas é a maledicência. Então, eu só gostaria de deixar para vocês esse conselho, para a gente cuidar mais da nossa língua, porque a nossa língua às vezes destrói. A nossa língua sai coisas que... Prejudiciais a nós mesmos. Prejudiciais a nós mesmos e nós cuidemos das nossas palavras, porque a gente sabe que a palavra pode matar. Leida, ainda antes de encerrar, mais uma pergunta. Você acha que há alguma coisa que você gostaria de falar para poder retratar perante o público algumas impressões equivocadas que as pessoas tiveram do médium do Oregó? Ah, eu gostaria. É o seguinte, muitas pessoas diziam que ele era farsante, foi acusado por muitas pessoas, pelos opositores, que ele fazia cirurgias, até usava até tripas de galinha na cirurgia, o que não era verdade, que ele foi testemunhado pelos mais exímios médicos, pelos cientistas de vários países. Então, aquilo não era verdade. E tem vários filmes feitos por ele, tem muitos relatos, muitas testemunhas. E outra coisa também, ele era acusado de cobrar consultas. Também nunca foi verdade isso aí, tanto é que no processo criminal, o juiz não encontrou nenhuma prova, não existiu nenhuma prova que ele tivesse causado dano a alguém, que ele tivesse matado alguém, ou que tivesse cobrado de alguém. Está falado, está mais do que explicado. Então, nós agradecemos de coração a sua colaboração. As imagens que nós inserimos dos filmes da época, durante essa entrevista, foram cedidas pela Leida. São imagens para mostrar alguma coisa da época que ela está relatando para nós. E nós ficamos muito agradecidos com a sua presença, viu, Leida? Eu que agradeço, Marcelo. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site. citei. Um abraço. E aí E aí